Eu não gosto de Natal. Não é que eu não gosto de Natal, não quero que o Natal acabe, oh, é uma festa capitalista, blá blá blá. Não, não é isso, é que na verdade eu tô cagando pro Natal. A verdade é que você também tá cagando pro Natal. Essa coisa de obrigação, de comemorar com família, amigos, é no fundo só uma bobagem gigantesca. A gente gosta mesmo do feriado, de ficar em casa de cueca, fazendo porra nenhuma o dia inteiro. Ou, pra quem bebe, uma desculpa pra encher a cara e brincar com fogos de artifício depois. E tem aquelas pessoas, eu juro que não entendo, que adoram ir pra praia, pegar quinze horas de trânsito, congestionamento, engarrafamento, falta de água, calor infernal, muvuca, gente se esfregando na areia grudenta e pagar vinte reais por um sorvete. Socorro! Se tem quem gosta, quem sou eu pra julgar? Então este é o especial de Natal do Nerd Rabugento, os cinco melhores filmes de Natal pra quem não gosta de Natal. Papai Noel às Avessas Papai Noel às Avessas Um filme sobre um ladrão de cofres bêbado que trabalha como Papai Noel durante o dia pra roubar o dinheiro de um shopping na noite de Natal. Imoral, cruel, pesado, profano, cínico e surpreendentemente tocante. Você não vai conseguir cagar direito por uma semana, diz o nosso adorável Papai Noel enquanto fode uma mãe no banheiro do shopping. Apesar de tudo, talvez este seja um dos melhores filmes que capturam o espírito de Natal. Essa merda é inventada pra gente ter que abraçar quem a gente não gosta. A vida de Brian, Natal que é Natal, precisa lembrar Jesus, mesmo que ninguém se lembre que Natal tenha a ver com Jesus. Tem, cara. Tem. É pra comemorar o nascimento de Jesus. É. Entenda uma coisa, a vida de Brian não é um filme pra zoar a vida de Jesus, é um filme pra zoar a vida do Brian. Um cara que nasceu na mesma época que Jesus e é confundido com ele diversas vezes desde seu nascimento. Tem gente pelada, pedaços de corpos, revolução, apedrejamento, romanos e algumas das piadas mais inteligentes já feitas no cinema. Um filme tão inocente que muita gente nunca notou que tem uma nave espacial com barulho de motor de Ferrari. Se Natal é a época de lembrar de Jesus de Nazaré, também é a época de a gente lembrar de Brian de Nazaré. Papai Noel das Cavernas, nas profundezas da montanha Corvatum Turi e na Finlândia existe um segredo que vai mudar o seu conceito de Natal. O filme na verdade é uma refilmagem com mais dinheiro de um curta metragem de terror que é uma continuação de outro curta metragem de terror que você encontra na internet. Eu indico, veja. O curta é mais interessante que o filme, mas o filme é uma viagem tão maluca que merece ser visto. Papai Noel é um produto, como no mundo real, e os caras caçam esse produto pra vender pra todo mundo. E o Papai Noel do filme é canibal igualzinho ao Papai Noel do mundo real. E eu aqui falando de Papai Noel no mundo real como se ele existisse, como se não fossem só velhos tarados que trabalham no shopping no final do ano. Papai Noel das Cavernas é um filme diferente de Natal. Assista e depois volta pra me dizer o que você achou. Gremlins. Gremlins é uma história de Natal que parece bonitinha, que tem um animalzinho fofinho, mas que depois vira um filme cheio de monstrinhos horrorosos. É uma história de Natal sombria, psicótica, violenta e criativa. É um daqueles filmes que só poderia ter sido feito nos anos 80, uma época em que se podia fazer qualquer coisa. Pra vocês terem uma idéia, o Chris Columbo se inspirou nos barulhos que os ratos faziam no seu apartamento à noite pra escrever Gremlins. E tem no roteiro a mais terrível história de Natal que alguém poderia contar. Era noite de Natal e o pai da bela Kate desapareceu. Passaram-se alguns dias. Um cheiro ruim veio da chaminé e assim descobriram que o pai dela quebrou o pescoço na noite de Natal tentando descer a chaminé vestido como Papai Noel. E por isso Kate não gosta mais de Natal. Gremlins é uma referência provocativa e merece lugar de destaque na história da cultura pop. A Very Murray Christmas, especial de Natal de Roberto Carlos, é uma coisa que já não faz o menor sentido de existir. Quem gosta de Roberto Carlos já morreu, assim como a televisão. Ninguém mais assiste a televisão normal hoje em dia. Então nada melhor do que um especial de Natal cínico bagarai e apresentado pela Netflix. O Bill Murray é um dos maiores comediantes vivos da história do cinema, ele é dirigido por Sofia Coppola no especial que se passa em Nova York durante a nevasca da noite de Natal. Pode parecer chato na hora que começa, e é mesmo, é impossível um especial de Natal não ser chato, nem Star Wars conseguiu se salvar dessa maldição. A Very Murray Christmas também é, mas a ironia, o sarcasmo e o cinismo deixam um resultado bem interessante. Chris Rock cantando desafinado é exatamente o que a gente espera de um verdadeiro especial de Natal. Lembre-se, pode ser chato e até demorar pra engatar, mas tem menos de uma hora e as musiquinhas podem conseguir fazer você dar um sorriso, nem que seja amarelo. Qual foi o seu presente de Natal desse ano? Deixe a sua resposta nos comentários. Como é Natal, nada mais legal do que virar patrão do Nerd Rabugento. Vire patrão e faça a ceia do Natal do Nerd Rabugento muito melhor. Tá, eu não ligo pra ceia de Natal, mas o dinheiro que entrar pode ajudar a comprar mais equipamentos e pagar gasolina e estacionamento que eu gasto quando vou assistir aos filmes que comento aqui no canal. Não pode ser patrão? Seja padrim. É em real, tudo em português, você não tem dúvida nenhuma, é mais simples, mais fácil e mais rápido. É só clicar aqui. E inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, me siga no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e faça o meu Natal mais feliz. Seja meu patrão. E assista aos vídeos mais lindos e sensacionais de toda a internet mundial. Uma curiosidade sobre Gremlins, ele foi filmado na mesma cidade cenográfica que foi filmado de volta para o futuro. É isso gente, eu não gosto de Natal, mas quero que todo o público do Nerd Rabugento seja feliz. Se eu consigo deixar vocês felizes fazendo vídeos, vocês me deixam feliz.